Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Lucinha para fazer a leitura da sessão anterior. Boa tarde, presidente Valdeciaza. A ata reflete com exatidão o ocorrido na sétima sessão extraordinária, iniciada às 17h32min, e encerrou-se às 18h18min. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. A primeira oradora inscrita é a nobre deputada Lucinha, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e todas. Fico muito feliz de ver o nobre deputado Valdeciaza presidindo os trabalhos do expediente inicial. A todos os deputados que estão na casa, aqueles que estão remotamente, a todos os assessores. Ontem eu participei da sessão remotamente, porque eu estava com um problema sério de coluna, mas participei de toda a sessão do dia de ontem. O que me traz aqui no dia de hoje é que eu estou solicitando ao presidente dessa casa a inclusão, na ordem do dia, do projeto de lei 5077 de 2021. O projeto, deputado, pode ser importantíssimo, que é um projeto que cria o programa de guia alimentar para a população brasileira nas escolas, com o intuito de promover essa publicação oficial no ambiente escolar, reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados do Estado do Rio de Janeiro. O que diz essa lei? Até gostei que o deputado Valdeciaza, que está presidindo os trabalhos nesse momento, que também é um ator importante nesse processo, tendo em vista a importância do SEASA, esse processo, esse projeto de lei, cria o programa de guia alimentar para a população brasileira nas escolas, com o intuito de promover essa publicação oficial no ambiente escolar, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. O nobre deputado Valdeciaza, deve-se recordar que há um tempo atrás eu apresentei um projeto aqui nessa casa, que infelizmente não consegui que fosse aprovado, não tive êxito, boa tarde, nobre deputado Luiz Paulo, tudo bem com a vossa excelência? Meu grande parceiro. Não consegui êxito, deputado Valdeciaza, mas queria dizer para a vossa excelência que eu não abandonei essa causa, porque essa causa é muito importante, principalmente para as crianças das escolas, não só escolas públicas, como também de escolas particulares, ter uma alimentação adequada, que não venha a causar mal à saúde, que evite obesidade infantil, que evite diabetes infantil, que nós sabemos que esses alimentos ultraprocessados causam muito mal, principalmente às nossas crianças, aos nossos jovens, de maneira geral, que consomem muitos alimentos nas cantinas das escolas particulares. Mas eu gostaria de ressaltar que eu apresentei o projeto de lei, que foi rejetado aqui nessa casa por um número de deputados aqui, e que eu já estou reformulando esse projeto de lei junto com o deputado Luiz Paulo. Nós vamos reapresentar, fizemos algumas alterações, alterações essas importantes, para tentar viabilizar a aprovação desse projeto, que é um projeto que vem de encontro à preocupação não só de pais, como também grande parte da população escolar, da alimentação ser mais saudável. Então, esse guia fica, resolve, primeiro, artigo primeiro, fica criado o programa de guia alimentar. Artigo 2, o programa de guia alimentar para a população brasileira das escolas terá como abrangência todas as escolas públicas e privadas no Estado do Rio de Janeiro. Estão incluídas na abrangência descrito nesse capítulo, esse artigo, todas as unidades escolares técnicas que atendam à educação básica, infantil, ensino fundamental e ensino médio. Todo o trabalho de educação nutricional desenvolvido no escopo do referido programa terá, obrigatoriamente, a participação de um nutricionista. O programa estabelecido nesse artigo de lei apresentará aos estudantes especificamente as práticas vinculadas no guia alimentar para a população brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde brasileiro e que veio a público em 2014, ou a publicação oficial do mesmo teor que efetivamente sucederá e terá as diretrizes básicas. Esclarecer a respeito dos prejuízos causados pelos alimentos processados e ultraprocessados. Oferecer ferramentas e informações afim que a base da alimentação seja composta por alimentos frescos de natura, frutas, legumes, etc., ou minimamente processados, e através de cereais. Demonstrar que a alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar socioambientalmente sustentável. Conscientizar sobre o fato que a alimentação é o mais do que simples ingestão de nutrientes. Mostrar que as práticas alimentares devem estar em sintonia com o tema atual. Sustentar o guia alimentar para a população amplia a autonomia nas escolas alimentares das famílias e é uma fonte de informação preciosa para combater as relações de consumo alimentar associado ao surgimento de várias doenças decorrentes da má alimentação. Aquilo que eu venho sempre debatendo, Valdeciase, que os alimentos ultraprocessados, por muitas vezes, causando doenças, principalmente as nossas crianças, que vai causar um transtorno muito maior quando estiver na fase adulta. Reduzir nos estudantes e suas famílias a incidência de doenças crônicas causadas pela ingestão de alimentos ultraprocessados. Então, essa é uma grande preocupação. Defender o guia alimentar para a população brasileira é como um dos instrumentos da população de direitos humanos e da alimentação adequada. E eu gostaria de enfatizar que as infrações ao disposto nesse artigo se geram um infrator, além das sanções denominadas na Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990, que é o Código de Proteção da Defesa do Consumidor, as seguintes penalidades. A multa de 5.000 FI, referente às unidades fiscais correspondentes em cada caso. Multa de 7.000 FI, unidade fiscal correspondente em cada caso de incidência. Então, é uma lei importante que coloca o Estado, o governo do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela ampliação e a prática alimentar, que é tão importante, e aquelas, vamos dizer assim, as unidades que não se referenciarem para ele seguir a alimentar estão sujeitas às suas penalidades. E o outro projeto de lei, que é um projeto que surgiu de uma audiência que eu realizei na Zona Oeste, há dois anos atrás, deputado Val, que é sobre os quintais, que cria, é o projeto de lei que cria, dispõe sobre a criação do programa Quintais Verdes, voltado para as famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, o Cade Único, que mantém que está em quintais urbanos em suas moradias. Foi um tema que foi discutido na minha região da Zona Oeste, mas uma parte importante, significativa, da cidade de Janeiro, como lá na nossa região da Zona Oeste, e outras áreas também do Estado do Rio de Janeiro, como a Baixada Fluminense, e outras áreas do nosso Estado, que tem que existir essa preocupação de utilizar esses quintais urbanos como uma forma de você ter a oportunidade de ter lá a plantação de hortaliça, de fruta, ao mesmo tempo você melhora a condição financeira, você pode depois promover esses alimentos para poder vender e aumentar a renda dessa família. Então esse projeto é de 2021, estou pedindo para incluir na ordem do dia, que fica criado o programa Quintais Verdes, voltado para as famílias inscritas no Cadastro Único, ou o Cadastro Correspondente, que venha sucedê-los, que mantenha quintais urbanos em suas moradias, que são aqueles quintais que existem na maioria das casas, que as pessoas possam utilizar. O programa Quintais Verdes tem por objetivo incentivar a utilização de quintais residenciais para desenvolvimento de atividades de agricultura urbana, como prática relacionada aos processos de segurança, soberania alimentar, manutenção, incremento da qualidade de vida, bem como a educação ambiental da população e ainda. Primeiro, proporcionar alimentação saudável e equilibrada. Dois, fomentar a prática terapêutica para a mente em contato com a terra e conexão com a natureza, reduzindo assim o estresse e ansiedade diárias. Colaborar para a educação alimentar e ambiental. Transformar consumidores em protetores da natureza. Educar sobre os benefícios das vitaminas e demais nutrientes das frutas, hortaliças e legumes para o organismo. Incentivar as práticas de economia doméstica. Contribuir para a compreensão de que a alimentação saudável é o direito de todos, que se faz urgente buscar alternativa para enfrentar a dor e a fome, especialmente em tempo pandêmico e pós-pandêmico depois da Covid-19. Reconectar a cidade e seus moradores com a natureza e seus benefícios. Construindo lógica de quintais cobertos para que isso possa acontecer. Contribuir para a diversificação alimentar e inclusão de produtos saudáveis, nutritivos nas refeições diárias. É um projeto importante. E eu coloco aqui no artigo 6, deputado Val, deputado Luiz Paulo, o Poder Executivo, através de seus órgãos de assistência técnica e extensão rural, proporcionar ainda meios para o cultivo de ervas medicinais, temperos, buscando informar os beneficiários sobre os efeitos de eletese da automedicação, como medicamentos alopáticos, que inevitavelmente causam efeitos colaterais inocídos à nossa saúde. E fiz questão de incluir no artigo 7, o Poder Executivo deverá oferecer cursos e oficinas, práticas sobre o cultivo orgânico, produção de adubo, técnicas de compostagem, uso racional da água, formas de aproveitamento dos alimentos, além de informações sobre a preparação e a utilização de vegetais. E o parágrafo único, além do ensino sobre adubação, plantio contra as doenças, o programa buscará também alcançar a melhoria na alimentação das famílias, como um dos principais ganhos. Então, eu solicitei a inclusão na ordem do dia, são dois projetos de 2021, que tratam basicamente de um tema importante que fala sobre a questão da alimentação, e principalmente voltado às famílias, no caso dos quintais vezes, de famílias de baixa renda, que vão ter apoio do governo do Estado no sentido de cursos, que venham inserir essa pessoa, essa família, nesse programa de quintais verdes. Eu acho que é muito importante, é um passo importante, que eu, como deputado estadual, conhecendo a realidade da maioria da população, não tenha dificuldade na alimentação, de consumir alimentos mais saudáveis, através desse programa, quintais verdes poderá ter essa oportunidade. Ao mesmo tempo, gostaria de ressaltar, deputado Valdo Seaza, que nós teremos hoje duas sessões extraordinárias, correto? Então, após as duas sessões extraordinárias, que devem acabar lá para as 20 horas, eu gostaria de ter uma conversa com a vossa excelência. Pode ser? Com certeza. E queria agradecer ao deputado Paulo, que me representou muito bem ontem. Me sinto representado por vossa excelência. Ontem eu fiquei com problema de coluna, não conseguia me locomover, então, gostaria de dizer a todos que estão presentes aqui, que eu concordo, em número, em todas as questões que foram manifestadas, pelo deputado Luiz Paulo, no dia de ontem. Muito obrigada. Próximo orador escrito, é o nome do deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, deputado Valda Seasa, que, para variar, preside o expediente inicial. Minha companheira, deputada Lucinha, o senhor deputado Vitor Júnior, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma presencial e de forma remota. senhora e senhores que nos assistem na TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Deputada Lucinha, corri muito para estar aqui, em função de uma agenda cumprida nesta manhã, que culminou agora com a frente presidida pelo deputado Vitor Júnior, frente de lutas a favor do nosso Estado do Rio de Janeiro. Mas eu vim aqui porque queria trazer aqui dois temas. O primeiro deles é dizer da minha satisfação, porque aqui a gente não tem só decepção. Volte e meia, não é muito comum, a gente também tem satisfações. Mas a satisfação de ter sido publicado hoje no Diário Oficial, sancionada pelo governador Cláudio Castro, a lei que define procedimentos mais amplos e não somente restritivos ao reconhecimento fotográfico daqueles que estão sendo investigados por possivelmente terem praticado algum crime. esse projeto de lei que teve autoria e eu fui coautor, deputado Carlos Mink, e depois foi estendido a outros parlamentares, é um projeto que a mim me dá satisfação. Porque se tem uma coisa que me incomoda profundamente são injustiças e o preconceito racial perpassa todos os poderes e o reconhecimento fotográfico atingia sempre os pobres e pretos. E neste momento que também o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, recomendou aos tribunais que as investigações se dessem de forma mais ampla inclusive coitiva de testemunha, verificação daquele que está sendo reconhecido onde estava no local do evento, qual testemunha que tem, etc, etc, nos dá um conforto. E quando vira lei, independente de eu ter sido um coautor, a autoria do parlamento como um todo que votou favorável. Então a satisfação desse dia de hoje quanto à sanção do governador, que teve a sensibilidade também política de verificar que era uma lei importantíssima, não somente para o parlamento, para a sociedade fluminense. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo, senhora presidente, é que ontem votamos aqui e votei contra, e tenho certeza que se vossa excelência estivesse presente, também teria votado contra, as mudanças feitas ao arrepio de um aprofundamento de discussão da lei orgânica da Polícia Civil. A lei orgânica da Polícia Civil, quando veio a pauta, deputado, em 22, o deputado Vitor Luiz ainda não estava aqui, recebeu mais de 700 emendas. Deram meses para se construir um substitutivo. Ora, como é que pode você da noite para o dia alterá-la sem aprofundar essas discussões? Essa foi a questão central, por isso votamos contra. Foram poucos que votaram contra, não vou aqui nominar, porque quem estava aqui viu, todo mundo declarou seu voto. Uma sessão ordinária, depois uma sessão extraordinária. Mas aí, deputado Valda César, eu tomei um susto quando, hoje cedo, era umas 7h40 da manhã, eu liguei a televisão e saiu a notícia da operação da Polícia Federal prendendo três policiais, não sei, quatro policiais e mais um advogado, e eu não consegui acreditar, deputado Lucinha. Por que que eles foram presos? porque fizeram uma operação junto com o GAECO, isto é, com o Ministério Público, e prenderam um caminhão com 16 toneladas de maconha. Aprenderam, levaram para a cidade da polícia, deputado do Val, para a cidade da polícia, quer dizer, levaram para dentro de casa, aí a casa do trabalho, e, posteriormente, negociaram no sentido de liberar o caminhão, a carga e o motorista, ainda escoltaram até manguinhos. Será que isto é policial? Não, isto é traidor da sua categoria. É um traidor da categoria, porque macula a categoria que, basicamente, trabalha com honestidade e integralidade. É do maldácia, deputado Val da Serra, absolutamente inacreditável. E achar que o Ministério Público que fez a operação não iria acompanhar isso? E achar que ninguém ia notar que um caminhão apreendido com droga podia entrar na polícia civil e sair? Realmente, eu acho que o governo tem que fazer uma sindicância, um inquérito rapidíssimo, porque a todo mundo é dado o direito da defesa do contraditório, porque se tudo isso confirmado, realmente não há que esses elementos continuarem a ser funcionários do Estado. Sem hipótese, porque eu jamais vi um esculacho, usando um termo vulgar, como se estivesse esculachando a nossa polícia civil. e a polícia civil não é isso, a polícia civil não é isso. Então, eu achei que eu também devia, senhora deputada, senhor presidente, trazer esse tema, porque eu fiquei chocado, porque todo dia a gente vê um monte de trambiqueiros, um monte, serem presos. Mas algo dessa audácia e de desrespeito com a instituição polícia civil, eu não tinha visto. Concedo a parte conclui, senhor presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Eu acho que o nobre deputado Luiz Paulo levantar aqui é gravíssimo. Então, apreende o caminhão com operação junto com o Ministério Público, leva para a polícia civil, a casa do civil, que é a cidade da polícia, e chega lá, libera o caminhão, e não libera o monte de trânsito do caminhão. E ainda dá escolta. Ainda dá escolta. Nós estamos no fim do mundo. Essas coisas, Luiz Paulo, chega a me arrepiar, chega a me dar nojo, porque nós aqui no parlamento, que combatemos o crime organizado, que queremos que a população tenha o direito à segurança, ao ver essa notícia que o deputado coloca aqui, é para dizer, Luiz Paulo, o que nós esperamos no futuro? Se em 48 horas o governo do Estado não der uma resposta, quem vai estar maculado é a polícia civil, porque ela assumir a responsabilidade de receber esse caminhão contendo essa quantidade imensa de maconha, e ao mesmo tempo a própria polícia civil ficar maculada, deputado Valdeciaza. o governo do Estado, o governador, tem que dar resposta à sociedade em meio de 48 horas, Luiz Paulo, porque está maculando a imagem da polícia civil, e a todos nós que somos população, que nós não merecemos passar por isso, é vergonhoso. Desculpe ter interrompido o raciocínio, Luiz Paulo, mas eu não poderia deixar esse momento de colocar a minha posição. Perfeitamente, senhora presidenta, mas eu tenho absoluta certeza, senhora presidente, que este é um evento isolado, que o governador deve estar nesse momento, porque eu no lugar dele estaria assim, sentindo profundamente indignado, traído, usurpado, e claro que a resposta será não só do governo, como da própria estrutura da polícia civil, seja quem for o chefe da polícia civil. Então, eu acho que essas coisas acontecerão. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Vitor Júnior, que dispõe de 10 minutos. e aí o Ramses é o nobre deputado O que ele perdeu? O que ele perdeu? Não. Não. Bom, boa tarde a todos e todas. Uma saudação especial ao nosso presidente Valdo Seaza, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputado Tandio Vieira, deputada Gisele Monteiro, a todos os demais deputados presentes. É, registrar nessa tarde de hoje, presidente, a importância da primeira reunião da frente parlamentar que vai ter a tarefa de enfrentar o desafio de reduzir a dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. É uma tarefa muito difícil porque depende da união de todos, do governo federal, do governo do Estado, de outros Estados da federação envolvidos, porque o critério estabelecido para a cobrança da dívida é um critério que não cabe apenas ao Rio de Janeiro, serve para todos os Estados e municípios da federação. Então, é uma discussão que afeta diretamente o Rio, mas que implica no debate franco e aberto com o governo federal e com todos os Estados da federação, usando o mesmo termo que o deputado Luiz Paulo usa, são juros draconianos que não permitem com que o Estado possa, de fato, criar um processo de recuperação financeira, ou ao contrário, a gente enxuga gelo porque, na medida que você paga uma parcela da dívida, o juros cria novas duas parcelas, praticamente juros sobre juros, fazendo com que o Estado do Rio de Janeiro não tenha condição financeira de se tornar um Estado saudável, e criamos hoje a frente parlamentar com a minha presidência, com a presença também do deputado Andrezinho Siciliano, do deputado Luiz Paulo, Fred Pacheco, Vinícius Cozolino, e com o deputado... e tem mais um deputado que é o deputado Rodrigo Amorim. Então, esses deputados vão fazer parte à frente dessa comissão, mas é importante a presença de todos os deputados dessa Casa envolvidos nesse tema. Se não unirmos forças no sentido de debater, de articular, de buscar o governo federal, de envolver os outros estados da federação, de trazer a Câmara Federal para o debate, tendo em vista que, nesse momento, o Rio de Janeiro tem o maior número de deputados federais em lideranças de bancada no Congresso Nacional, nós temos o deputado Altineu, na liderança do PL, o deputado Luizinho, na liderança do PP, o deputado Áureo, na liderança do Solidariedade, e diversos outros deputados do Estado, com papel de relevância à frente de comissões importantes no Congresso Nacional. Então, temos aí um campo fértil na Câmara Federal, no sentido de trazer força para essa frente parlamentar. Vamos articular uma série de outras visitas, como no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Federal e Estadual, para somar forças com todos esses órgãos, para que possamos estabelecer uma regra eficiente e saudável para o Estado do Rio de Janeiro. Então, essa tarefa começa na semana que vem, já na primeira reunião marcada no Palácio do Planalto, depois de um encontro que fizemos com o vice-presidente Geraldo Alckmin, já temos a primeira agenda com o ex-deputado dessa casa também, o deputado André Siciliano, que vai nos conduzir a diversos ministérios envolvidos, como o Ministério da Fazenda, do ex-prefeito Haddad, que já se colocou à disposição de colaborar com o Rio de Janeiro. Solicitei ao deputado Fred Pacheco também, que pudesse, junto com o deputado Vinícius Cosolino, articular a reunião com o secretário Nicola e com o secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, para que possamos somar forças. Hoje iremos votar, em primeira discussão, uma mensagem nessa casa, que implica a retirada de recursos dos fundos aos quais, durante muitos anos, trabalhamos para que esses fundos pudessem, deputado Tandes, estabelecer uma política pública voltada para cada tema. Se não tivermos a sensibilidade, o cuidado e a preocupação de entender que este é o momento onde essa frente parlamentar pode enfrentar esses juros abusivos da dívida pública, com certeza, muito em breve, vamos ter que fazer escolhas difíceis. se a gente vai pagar salário de professor ou se a gente vai pagar salário de médico, porque estamos próximos a chegar numa situação, no ano que vem, muito difícil, como o Estado do Rio de Janeiro já viveu há pouco tempo atrás, quando, no grande boom da arrecadação de Reuters, nós organizamos o Estado do Rio de Janeiro para investir e gastar numa receita flutuante, e quando essa receita caiu, simplesmente tivemos aqui atraso de salário de professor, atraso de salário de funcionário, não pagamento de 13º, de férias, não tínhamos sequer funcionários para limpeza das delegacias, eu lembro em Niterói que a prefeitura teve que se mobilizar para manter as delegacias limpas para seu funcionamento, cedendo funcionários para a limpeza desses espaços públicos, e se a gente não tomar o cuidado devido, muito em breve teremos essa crise voltando de forma caótica para o Estado do Rio de Janeiro, que já vem sofrendo muito, principalmente com o drama da segurança pública, que temos agora a oportunidade de estabelecer dessa parceria com o governo federal, para que a gente possa trazer segurança de volta à população do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria aqui aproveitar essa tarde de hoje, comunicar a criação da Frente Parlamentar para a revisão dos juros da dívida do Estado e dos municípios, dizer que esses deputados envolvidos aqui já citados vão ter a responsabilidade, já em Brasília, na próxima quarta-feira, de fazer a primeira reunião de trabalho junto ao governo federal, e muito em breve espero que a gente possa ter a participação de todos os deputados envolvidos, de todos os órgãos citados, para que possamos trazer uma proposta para que seja apresentada junto ao governo federal, junto à Câmara e ao Senado, de esperança ao Rio de Janeiro, trazendo, acima de tudo, equilíbrio orçamentário ao nosso Estado. Então, quero agradecer ao deputado Valdo Seaza e aos deputados presentes, e essa oportunidade de comunicar a criação da Frente Parlamentar, dizer que, a partir de hoje, vamos trabalhar muito para que o Estado do Rio de Janeiro volte a respirar e trazendo vida e oportunidade de geração de emprego, inclusão social e a todo serviço que é de responsabilidade do governo do Estado. Obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Tandiveira, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, presidente. Deputado Valseaza, deputada Lucinha, deputado Vitor Júnior, deputado Luiz Paulo, deputado Gisele. O que me traz hoje aqui essa tribuna é um assunto desses que a gente nem acredita que possa estar acontecendo, coisas que a gente só vê acontecer no Brasil. A gente sempre fala que um dos desafios que o país precisa enfrentar é tentar produzir, se industrializar e exportar produtos com valor agregado maior, ao invés de apenas commodities, majoritariamente commodities, como a gente faz hoje. E para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, ela investiu em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, construiu várias fábricas no país, tem uma fábrica em Resente que começou a produzir ônibus e caminhões elétricos há alguns anos, que são ônibus e caminhões exportados para vários países do mundo, gerando emprego e renda e valor agregado para o nosso país. E a gente é surpreendido agora há pouco tempo com a notícia de que o governo federal está concedendo incentivos fiscais de 35% para a importação de ônibus elétricos chineses. Isso traz um prejuízo para a competitividade do produto fabricado no país de uma maneira muito grande, muito difícil. Ao invés de incentivar a produção desses produtos que a gente entende que são importantes para o desenvolvimento do país, aqui em solo brasileiro, a gente cria um favorecimento para que sejam importados produtos que estão gerando emprego e renda para a China. E aí, muito sabiamente, muito corretamente, o deputado Júlio Lopes, deputado federal do meu partido, do Progressis, tem questionado isso em Brasília, tem usado suas prerrogativas como deputado federal para cobrar do Ministério da Indústria e Comércio e da Secretaria de Comércio Exterior que reveja essa questão. Não tem sentido que um produto importado chinês tenha uma vantagem competitiva de 35% em relação ao mesmo produto que é feito aqui no Brasil. Esse incentivo inviabiliza completamente a competição entre esses produtos, entre os caminhões elétricos e os ônibus elétricos produzidos aqui no Brasil e os seus similares chineses. E eu chamo a atenção para o fato de que esses produtos nossos são exportados para outros países, mas não recebem esse mesmo incentivo fiscal nos outros países. Então, é uma competição completamente desigual que só traz prejuízos para o povo brasileiro. E o que chama a atenção mais ainda é que a Secretaria de Comércio Exterior, pela quinta vez consecutiva, cancela a reunião, deputado Vitor Júnior, que ia analisar a revogação desse incentivo fiscal concedido para os caminhões elétricos chineses. Pela quinta vez, essa reunião é cancelada. Então, venho aqui hoje a essa tribuna para chamar atenção para esse problema dos demais deputados aqui da Assembleia Legislativa. Acho que a gente tem que usar a força política dessa casa para tratar dessa questão. O deputado Vitor Júnior, semana que vem, vai estar em Brasília representando a Assembleia em outras questões. Vou pedir que nos ajude também nesse enfrentamento. Parabenizar o deputado Júlio Lopes por estar levantando essa bandeira que tanto prejuízo vem causando para o povo brasileiro, para o comércio no Brasil, para a produção de bens no Brasil, para o crescimento econômico do nosso Estado, da minha região principalmente, e cobrar que a gente consiga, que não quer benefício fiscal para as fábricas que estão instaladas aqui. A gente quer apenas a isonomia. A gente quer que tenha o mesmo tratamento, quem está produzindo aqui e quem está importando. Deveria ter até um tratamento melhor que a gente está produzindo aqui no Brasil. E não está sendo prejudicado quem está produzindo aqui no Brasil, porque senão a Volkswagen amanhã vai fechar as fábricas que ela fez aqui no Brasil, que está produzindo caminhões e ônibus elétricos que estão sendo comercializados aqui no Brasil e vai abrir essa mesma fábrica lá na China para vender esse mesmo caminhão que hoje é produzido aqui no comércio brasileiro. Então, obrigado. E acho que essa questão é um exemplo do problema que a gente enfrenta para superar os nossos gargalos para o desenvolvimento econômico no país. Obrigado, presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado, professor.